Estamos começando agora a coluna Giro Business e na minha companhia o presidente da Bayer Farmacêutica Brasil e América Latina, Adib Jacob. Adib, muito bem-vindo ao Giro Business, dado o nosso propósito, a nossa missão, levar conhecimento às pessoas. E na sua companhia eu queria entender hoje, falando de bastidores, como encontra-se a regulamentação, os órgãos que regulamentam, que de fato regem essa indústria, claro, órgãos governamentais, no que tange a produção e a comercialização de medicamentos. E essa regulamentação, ela é vista com bons olhos ou ela tende a atrapalhar o setor? É uma excelente pergunta, Sérgio. E eu tenho o que dizer, eu que também trabalhei muitos anos fora do país e tive dois, alguns momentos da minha carreira, de estar no Brasil fora e retornar. E para minha grata surpresa, encontrei órgãos governamentais que se profissionalizaram muito, por exemplo, a Anvisa, que é a nossa agência regulatória, com processos muito profissionais. A Anvisa trouxe muita transparência para o setor na maneira de aprovar medicamentos. Acho que se viu muito isso também durante a pandemia de Covid-19. E tenho que dizer, prazos de aprovação de um medicamento, governança, bastante profissionais. Há processos, por exemplo, para diferentes tipos de droga. Por exemplo, uma droga que vai tratar uma doença rara. Existe um processo mais veloz, o que é muito bem-vindo para o setor. Também temos um processo bastante profissional de aprovação de preço, de também aprovação de reembolsos de produtos, seja governo, seja Agência Nacional de Saúde. De maneira que, de uma forma geral, um ambiente regulatório bastante profissional no Brasil. Fico feliz de promover aqui no Giro Business a sua companhia, Adib, uma agenda positiva no que tange a regulamentação de um setor tão delicado, tão sensível, principalmente em prol da sociedade. Com ele, o presidente da Bayer Farmacêutica Brasil e América Latina, Adib Jacob.